e aí galera tudo bom com vocês mais um vídeo para o canal do pivo o pessoal hoje eu não tô indo trabalhar eu tô vindo do trabalho eu tô indo para casa aí eu vou aproveitar gente vou vou voltar ali pelo parque tingui vocês darem uma olhada ela nas paisagens mais uns diazinho frio zinho e aí pessoal como é que vocês estão vocês estão isolado aí eu vou pegar aqui à esquerda eu vou para o fundo para os fundos do parque tingui lá para o memorial ucraniano é através do parque vocês verem como é que tá aí esses dias né estacionamento tá tudo fechado tá tá complicadinho para esses dias esperar o motogueiro passar aí às vezes até eu gosto de passar por aqui porque daí eu dou uma volta um pouquinho maior antes de chegar em casa e dou uma voltinha no parque ali ou quando eu passo na minha mãe ali que é aqui pertinho aí eu venho aqui por trás pessoal gravar mais o vídeo para vocês darem uma olhada aí porque gente eu não tô saindo é é meio ruim até de sair que eu peço quando você sai está fazendo coisa errada né fica um negócio estranho mas de repente em qualquer hora eu vou eu vou dar uma voltinha aí para fazer um vídeo aí né uma para arejar um pouquinho na a cabeça e outro fazer um vídeo diferente aí né para o canal aí e hoje a gente sete graus sete graus tá um friozinho diz que essa noite vai esfriar um pouquinho mais talvez até de uma geada pessoal e o que que vocês estão fazendo nesses dias aí tudo em casa tava aqui em curitiba agora parece que bom aparece que ontem bom é autorizar nele abriu os shoppings aí com algumas restrições aí mas autorizaram e olha só a ladeirinha que a gente ladeirinha que nervoso lá embaixo lá não sei se com a câmera vai dar para ver porque ela diminui um pouco lá embaixo lá já o parque e aqui a ladeirinha inclinada ó aqui o freio motor dnc não seguro ó vou soltar para vocês verem né ó ó aqui dá uma seguradinha mas ó segurou próximo dos 50 aí vai levar um totalzinho no freio lá ela já segura ó aqui a minha direita é o parque tingui então vocês vão ver aí estacionamento se o parque não tá isolado mas o que que eles fizeram eles fecharam todos os estacionamentos para os carros não não pararem no parque então se quer ir no parque você pode vir mas mas você vai deixar o carro fora do parque olha aí ó passa um fita põe esse tipo de cavalete aí mas ó tem um outro andando ó tem ali ó um rapaz andando outro para atravessar por que que fizeram eles diminuindo a concentração de pessoas nos parques aí se bem que aqui o parque tingui é bem tranquilão difícil ter muita gente aqui no parque tingui ó aqui o estacionamento também é tudo fechado nesse vídeo eu vou mandar meio sem edição mesmo ó o memorial ucraniano ó tá aberto mas deve ter ah não tá isolado ali também então essas partes aí tão tudo meio fechado aí o trabalho foi até que relativamente tranquilo não deu nenhuma ocorrência à noite mas logo nós assumimos o serviço ontem às 8 horas da manhã como eu disse já em alguns vídeos o trabalho 24 horas a gente assume o serviço às 8 da manhã de um dia eu assumi ontem às 8 da manhã e larguei hoje às 8 da manhã é 24 horas e ontem lá por umas 8 e 15 já acionaram a gente aqui tem o contorno norte que parte dele é o nosso posto que que atende as ocorrências aqui que também tem o estacionamento as entradas já tá tudo isoladão então a gente assumiu o serviço de acionar a gente ali para um caminhão moto ali no contorno infelizmente perdemos aí ó uma vítima aí é o rapaz do caminhão era um caminhão com a mais uma carreta não é um bitruque é um caminhão normal né e mais uma carreta de de reboque e tem uma pessoa ali ó tão tão encasacado que não dá nem para saber se é homem ou mulher tá friozinho em área aberta fica mais frio ainda mas vamos voltar lá para a ocorrência então rapaz o caminhão acessou o contorno ele tinha que atravessar para poder acessar o contorno o veículo fica longo né com esses reboques ele viu o rapaz da moto bem de longe aos guardas municipais ele viu o rapaz da moto bem de longe e pensou ó o cara vai dar uma seguradinha para entrar né só que provavelmente ele tava rapidão e o sol tava que nem aqui assim ó contra e o cara passou passou com o caminhão né atravessou a pista o cara do caminhão disse pensou que ele ia dar uma seguradinha para poder acessar porque é complicado ali né só que eu acho que o rapaz não viu talvez por causa do sol né eu vou voltar para casa lá por cima e o rapaz não viu e não deu tempo do rapaz do caminhão atravessar deu no meio da segunda do reboque né da carreta que era um reboque ó tipo um caminhão desse daqui só que com mais uma carreta atrás tipo carretinha reboque assim ó felizmente chegamos lá não tinha mais o que fazer fazer o que né gente a vida é assim por isso que todo cuidado para andar de moto é essencial né gente e o bom até aqui dá para dar uma esticadinha mais na moto para carregar a bateria né que vocês sabem que a minha bateria se bem que eu dei uma carga e ela ficou de boa hoje é frio para caramba pegou de boa se passar esse inverno dura até o próximo aí tirando essa ocorrência tudo normal gente eu não gosto de filmar essas ocorrências porque é complicado gente se filmar a desgraça dos outros é é difícil é meio chato né eu até nem falo nada eu chego em casa quando tem essas desgraças assim e tal eu nem conto nada da ocorrência para a minha família prefiro guardar comigo ali né a gente já tem uma base aí que suporta mais aí é para não ficar é como é que chama né surpreendendo né impressionando né muita família e tal deixar aí chocado né mas é complicado é isso que eu digo gente se cuidem se cuidem bastante que moto é complicado graças a deus eu nunca tive um acidente de moto nunca eu já cheguei a derrubar a moto mas caí nunca caí já bati duas vezes em carro mas não cheguei a cair só encostei no carro e as duas vezes não foi por culpa minha ainda mas é complicadinha mas é complicadinha e vamos lá gente é o que que eu tô fazendo esses dias eu tô mexendo na minha obra lá tô fazendo o telhado e tô gravando os videozinhos aí é a hora que eu fazer terminar toda a armação daí eu edito todos os vídeos coloco tudo em um vai ficar um videozinho bacana aí para vocês aí completinho né filmei da tesoura de ferro da tesoura de madeira agora vou mostrar o telhado todo montadinho né a gente vai mostrando as fases aí para vocês é isso gente trabalhando em casa minha vida não mudou muito a única coisa que mudou que não tá sendo os passeios lá com os hibertos a gente cancelou tudo aí até que deu uma amenizada aí aí depois a gente volta então é isso gente abração a todo mundo e vai buscando aí eu gravo outras coisas de acessório alguma coisa para mandar para vocês tem uma que eu quero gravar aí que é descobrir uma forma não ficar quebrando suporte aqui da gopro aqui um encaixinho rápido ali vou gravar para mostrar para vocês e a gente vai gravando os videozinhos beleza então abração para todo mundo fique com Deus e até os próximos vídeos tchau